Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias, somos um só coração, venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vi As orientações de Jesus Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes Sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus Pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Retira o teu pé do mal Se alguma coisa que eu te dissera Que hoje estiver, ao contrário do que o próprio Senhor Jesus Ensinou, considere errado Esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não Esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui É para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui É para você fazer Uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja o ensinamento que encontramos Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Provérbios 4 Nos versículos 26 e 27 Pondera a vereda de teus pés E serão seguros todos os teus caminhos Não declines nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé do mal Muitas vezes Começa a se trilhar um caminho Que possui alguma ou várias coisas erradas Sem dar atenção ao seu próprio juízo interior Que lhe mostra que se fará coisas erradas Ou que já está se fazendo coisas erradas É preciso ter muita presença de espírito E notar imediatamente Qualquer coisa errada Que se possa vir a fazer Ou até que já está se fazendo E parar imediatamente com o ato errado Que se está prestes a cometer Ou que já está se cometendo Coisas erradas São aquelas que prejudicam De alguma forma outra pessoa Qualquer coisa que se faça Que traga algum malefício Por menor que seja A outro indivíduo É uma coisa errada Má e injusta A ideia ou o convite A se fazer coisas erradas Sempre promete algum tipo de ganho Às vezes Às vezes A ideia injusta Provém da criatividade E imaginação da própria pessoa Outras vezes A ideia injusta Provém de sugestões mentais Do maligno E em outras vezes Surge um convite de alguém Para que se faça algo errado Surge um convite Para que se participe Junto com outros Que farão algo errado Ou surge um convite Para que se participe Junto com outros Que já fazem algo errado E então Os versículos ensinam Que se deve utilizar A razão e o juízo Analisar o caminho Que está a seus pés E reconhecer o mal E afastar-se do mal Veja novamente O que diz Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Provérbios 4 Nos versículos 26 e 27 Pondera a vereda Ponderar Ponderar Significa Pensar sobre uma questão Antes de tomar uma decisão Ponderar Significa Refletir Sobre uma questão Antes de tomar uma decisão No versículo A palavra vereda Significa o rumo Que se dá à própria vida Vereda Significa A direção E destino Que se dá À própria vida Assim O versículo Ensina Que se examine Com muita atenção O rumo Que se dá À própria vida Que se examine Com muito cuidado O rumo Que se dá À própria vida Que se pense Sobre o rumo Que se dá À própria vida Antes de se iniciar Nesse rumo Que se reflita Sobre o rumo Que se dá À própria vida Antes de se tomar Esse rumo Assim Examinando com atenção O caminho Que se seguirá Examinando com cuidado O caminho Que se seguirá Pensando Sobre o caminho Que se seguirá Refletindo Sobre o caminho Que se seguirá Então Com bom senso Se escolherá Que caminho Não seguir E que caminho Seguir E então Escolhendo-se O bom caminho Se estará seguro E não se sofrerá Reveses Não se sofrerá Não se sofrerá Problemas E nem Infortunios Mas Tudo o que se fizer Em um bom caminho Trará O sucesso Felicidade Bons frutos E a boa fortuna E o versículo Não se refere Apenas Ao que toca Ao nosso mundo físico Mas o versículo Se refere também Ao que toca Ao mundo espiritual Pois Escolhendo o caminho De retidão De conduta moral Escolhendo O caminho Do bem Somente Se colherá Bons frutos Felicidade E paz Verdadeira E não se colherá A dor O amargor E a culpa Que provém Dos maus caminhos E não se precisará Sofrer O justo retorno Por maus atos Que se viessem A cometer Pois eis Que a justiça De Deus É inexorável Da justiça De Deus Ninguém Pode escapar De modo Que trilhando O caminho Do bem Se terá Um grande Galardão No céu Trilhando O caminho Do bem Se terá Uma grande Recompensa No céu Veja novamente O que diz Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro De Provérbios 4 Nos versículos 26 E 27 Pondera A vereda De teus pés E serão seguros Todos os teus caminhos Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Retira O teu pé Do mal Escolhido O caminho Correto Escolhido O caminho Do bem Deve-se trilhar Sobre ele E não Abandoná-lo De maneira Nenhuma E sob Nenhuma Hipótese Quando o versículo Diz Que não se deve Declinar Nem para a direita E nem para a esquerda Isto significa Que não se deve Se desviar Do caminho Do bem Que se está Seguindo Isto é Que não se deve Fazer Absolutamente Nada De errado Quando tudo está bem Quando tudo está No seu devido lugar Quando se está Num bom E perfeito Caminho Quando se está Pleno De sucesso Paz E felicidade Pode-se ter A falsa Ilusão De que fazer Alguma Coisinha Errada Não traria Grandes problemas Mas Porém Uma única Coisinha Errada Que se faça Significa Abandonar O caminho Do bem E Ao se fazer Algo errado Se colherá Os amargos Frutos Provenientes Do erro Cometido Quanto mais Limpo E puro Se está Por tudo Estar Na mais Perfeita Ordem Infelizmente Pode-se ter A falsa Impressão De que Nenhum mal Lhe ocorreria Caso Se cometesse Algum erro O que é Uma ilusão Terrível E muitas Vezes A causa Da queda No pecado Onde Pecando A colheita De sofrimento E dor É inescapável Pois A justiça De Deus É Inexorável Quando tudo Está bem E em paz Podem surgir Tentações Com ofertas De prazer Fácil Quando tudo Está bem E em paz Podem surgir Tentações Com ofertas De lucro Fácil Podem surgir Tentações Com ofertas De maior aumento De poder E quando Se está Perfeitamente Limpo E puro Muitas vezes Há tentações Que exercem Um certo Fascínio Com a sua Falsa promessa E quanto mais Se está Limpo E puro Muitas vezes Aumenta O desejo Da concupiscência Para que se faça Uma determinada Coisa Errada E se cometa O pecado Concupiscência É o desejo Ardente Por sexo Ou por riquezas Quanto mais Limpo E puro Se está Muitas vezes Mais aumenta O desejo Por coisas Sujas E por Prazeres Mundanos As tentações De sexo Dinheiro E riqueza São de fato Muito poderosas As tentações De sexo Dinheiro E riqueza São de fato Muito perigosas E mesmo estando Tu sabendo Que essas tentações São poderosas E perigosas Ainda assim Elas podem Te iludir Com sua Mentira Ilusória E elas querem Que tu caias Em sua armadilha E tu percas A tua limpeza E pureza Que conquistastes A tão duras Penas Porém As tentações Podem E devem Ser vencidas Assim Em primeiro lugar Lembra-te De que a lei De Deus É inalterável E inviolável E que tu Não podes De forma alguma Violar A lei De Deus A lei De retidão De conduta Moral Deve Obrigatoriamente Ser Obedecida E a sua Violação Traz Gravíssimas Consequências Porque virá O retorno Inevitável Através Da justiça De Deus Que é Inexorável Assim O primeiro Que tu deves Ter em mente E sempre Te lembrar Para vencer As tentações É que tu Não tens O direito De violar A lei De Deus De retidão De conduta Moral Em segundo lugar Lembra-te De que Assim como Jesus Venceu As tentações Do diabo No deserto Também tu Podes E deves Vencer As tentações Que se te Apresentarem Jesus Venceu As tentações Para te servir De exemplo Para tu saberes Que também tu Pode vencer As tentações Em terceiro lugar Por mais agradável E prazeroso Que se te pareça O desejo Ardente Da tentação Lembra-te Que ele é Apenas Uma ilusão E uma mentira E que o prazer Ou ganho Oferecido Pela tentação É passageiro E efêmero E que não é capaz De trazer Nenhum fruto De felicidade Eterna Verdadeira Como o bem Mas o ato Mal Traz ao final Apenas dor Amargor Consciência pesada Pelo mal ato Praticado E o retorno Inevitável Através Da justiça De Deus Lembra-te Lembra-te Que Jesus Escolheu O caminho Estreito E apertado Do bem E que Jesus Fez o que nenhum Homem tinha Feito Antes dele Que é viver Uma vida inteira Sem cometer Nenhum pecado E Jesus Venceu O mundo E voltou Para o seu Pai Que é Deus Pois Se tivesse Pecado Ou cedido Às tentações Mundanas Não poderia Entrar No reino Dos céus Assim Se Jesus Foi sábio E prudente E fez todo O esforço Necessário Para voltar Para junto De Deus Se Jesus Foi sábio E prudente E fez todo O esforço Necessário Para voltar Ao reino Dos céus Se Jesus Foi sábio E prudente E fez todo O esforço Necessário Para entrar No reino Dos céus Para entrar No reino De Deus Devemos Devemos Também Ser sábios E prudentes Como Jesus E tomar Consciência Que vale Muito a pena Não se entregar Às tentações Devemos Também Ser sábios E prudentes Como Jesus E tomar Consciência Que vale Muito a pena Vencer Às tentações E devemos Ser sábios E prudentes Como Jesus E tomar Consciência Que vale Muito a pena Todo esforço Que se tenha De fazer Para conquistar O reino De Deus De felicidade Verdadeira Reino De Deus Que guarda Segredos E alegrias Que sequer Imaginamos Que existem Assim Reconhece A existência Das concupiscências E das tentações E afasta-te Do mal E retira O teu pé Do mal Conforme Nos ensina A Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro De Provérbios 4 Nos versículos 26 e 27 Pondera A vereda De teus pés E serão seguros Todos os teus caminhos Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Retira O teu pé Do mal Quem é justo E correto Desfruta De felicidade E paz Verdadeira Já aqui Neste mundo Quem é justo E correto Dorme Com a consciência Tranquila Quem é justo E correto Vive uma vida Feliz E espalha Alegria E paz Por onde Passa Quem é justo E correto Brilha Como o sol Do amanhecer E sempre É esperado E bem Recebido Pelos homens De boa índole Quem é justo E correto É amado Por Deus E sempre Recebe Presentes E bênçãos De Deus Veja as palavras De Jesus Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De João 14 Nos versículos 1 a 3 Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também Em mim Na casa De meu pai Há muitas Moradas Se não fosse Assim Eu voloteria Dito Vou Preparar Vos lugar E se eu For E vos Preparar Lugar Virei Outra vez E vos Tomarei Para mim Mesmo Para que Onde eu Estiver Estejais Vós Também Eu gostaria Que tu percebesses Que é possível E simples Vencer este mundo Bastando-se apenas Que se seja Perfeito Em retidão De conduta Moral E ao se tornar Perfeito Se ganha o direito De entrar No reino dos céus Nos versículos Que acabamos De ler Veja que Jesus afirma Que há outros Mundos Para se habitar E que se poderá Viver junto Com Jesus Estou dizendo Isto Para que tu Percebas Que a conquista Da felicidade Perfeita Existe E que se poderá Morar em mundos Muito superiores A terra Junto com Jesus Bastando Para isto Que se pare De cometer Pecados E se torne Perfeito Como Jesus Ensina Nota que Para tu ganhares O direito De ir morar Num mundo Superior Junto com Jesus Tu não precisas Fazer grandes feitos Tu não precisas Fazer Atividades Perigosas Mas Tu precisas Apenas Obedecer Aos mandamentos De Deus E de Jesus Para morares Num mundo Superior Junto com Jesus Tu não precisas Gastar dinheiro Para consultar Nenhum guru Com um grande Segredo Escondido Mas basta Apenas Tu leres E estudares O novo testamento Da Bíblia sagrada E te esforçares Em seguir As pisadas De Jesus Cristo Se não fosse Relativamente Simples E fácil Conquistar O direito De habitar Em mundos Superiores Jesus não teria Revelado O que consta Na Bíblia sagrada No novo testamento No evangelho De João 14 Nos versículos 1 a 3 Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também Em mim Na casa De meu pai Há muitas Moradas Se não fosse Assim Eu voloteria Dito Vou preparar Vos lugar E se eu for E vos preparar Lugar Virei outra vez E vos tomarei Para mim mesmo Para que onde Eu estiver Para que onde Eu estiver Estejais Vós Também Assim Se tu Reto E justo E conquista O direito De ir morar Com Jesus Num mundo Superior Pois Se tivermos Vivido aqui Em retidão De conduta Moral Obedecendo As bondosas Leis de Deus Presentes Em toda A Bíblia Sagrada E obedecendo Os bondosos Mandamentos De Jesus Presentes No novo Testamento Da Bíblia Sagrada Assim Se tivermos Sido Perfeitamente Retos Em nossas Vidas Aqui Neste Mundo Ao final Ganharemos O direito De viver Num mundo Superior Junto com Jesus Para gozarmos Da felicidade Eterna Anunciada Por Jesus Cristo O Filho Unigênito De Deus Que veio De junto De Deus Para nos Revelar Que todos Os que Tiverem Fé nele Para todos Os que Crerem Em Jesus Conquistarão A vida Eterna Todos Os meus Vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Estão Em meu Canal Do Youtube Nilson Brenna E meus Vídeos Também Estão Em minha Página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito Obrigado Veja O que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 7 Nos Versículos 13 E 14 Entrai Pela Porta Estreita Porque Larga É A Porta E Espaçoso O Caminho Que Conduz A Perdição E Muitos São Os Que Entram Por Ela E Porque Estreita É A Porta E Apertado O Caminho Que Conduz A Vida E Poucos São Os Que A Encontram Vou Encerrar O Programa Te Deixando Três Lindas Mensagens Primeira Mensagem Jesus Te Ama Muito Mais Do Que Podes Compreender Segunda Mensagem Jesus Te Ama Muito Mais Do Que Podes Compreender E A Terceira Mensagem Jesus Te Ama Muito Mais Do Que Podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você Acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para Para Você Conhecer As Verdades Os Ensinamentos E As Orientações De Jesus Eles E A A A A A A Amém. 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 Amém.